Entre nós Está tudo acabado Eu não quero vê-la Nunca mais Para que relembrar Um passado Que só desventura Nos traz Acabo de rasgar A sua última carta Na qual você me pede Que eu volte outra vez Nela você me diz Que é muito infeliz E que está arrependida Do mal que me fez Sei que o arrependimento É sincero E sinto que ainda lhe quero Com todo o meu coração Mas ao lembrar A sua ingratidão Respondo a chorar Que não 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 Não